Canta, ó, de quem é esse canto, esse pássaro, ó? Belezinha, de quem é esse canto? Cuidado, cuidado! A Manu aqui, ó. Ela virou pra cá. Ó o passarinho ali, ó o passarinho ali. Eu chamo aquela linda de Sabiá. Uma vez me falaram que era Sabiá. Manu, fica quietinha aí. Aí. Fica aí, Manu, que eu vou pegar tudo frente, tá? Toda Cristo a ti Trego Tudo sim Vou te darê